Obrigado, Sr. Presidente. Na intervenção anterior, os verzes tiveram a oportunidade de colocar uma questão ao Governo relativo às transferências das participações dos municípios da Madeira no IRS, relativo aos meses de março a dezembro de 2009, que o Governo se recusa a transferir. Ora, como o Sr. Secretário de Estado não respondeu, eu volto a colocar a questão nos mesmos termos que há pouco coloquei, enfim, agora com alguma esperança de que o Governo, desta vez, nos diga alguma coisa. Sr. Secretário de Estado, que motivo justificam a recusa do Governo em proceder a essas transferências para os municípios da Madeira? Que motivo justificam o facto do Governo não cumprir a lei do Orçamento de Estado para 2010? É que o Sr. Ministro das Finanças, durante a discussão do Orçamento de Estado para este ano, quando confrontado com esta questão, também o confrontamos aqui no plenário com essa questão, o Sr. Ministro das Finanças respondeu-nos que a responsabilidade pela não transferência dessas verbas, relativas ao período de março a dezembro de 2009, é das Assembleias Legislativas Regionais que deveriam ter procedido à respectiva regulamentação. E esta resposta do Governo é, no mínimo, estranha. É estranha por dois motivos. É estranha, desde logo, porque para os outros meses de 2009 e dos meses de 2010, cujas transferências foram efetuadas, pelos vistos, não foi necessária qualquer diligência por parte das Assembleias Legislativas Regionais para que as transferências fossem, de facto, efetuadas. E depois, é estranha também quando confrontamos a Lei do Orçamento de Estado para 2010. E o que nos diz o texto do artigo 60 da Lei 3B de 2010, a lei que aprovou o Orçamento de Estado para 2010, o que nos diz é só isto. Fica o Governo autorizado a transferir, sem dependência de qualquer outro ato administrativo ou legislativo, para os municípios das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, a participação variável do IRS relativa aos meses de março a dezembro de 2009. E, portanto, face ao texto da Lei do Orçamento de Estado para 2010, importava saber porque é que o Governo continua a violar a lei e a não proceder às transferências para os municípios da Madeira, às transferências relativas à participação variável dos municípios no IRS. O Sr. Secretário de Estado tem agora a oportunidade de responder, senão teremos que concluir que o Governo, para além de se recusar a transferir as verbas para os municípios da Madeira, também se recusa a responder a esta Assembleia. Muito obrigado.